E no próximo dia 15, na Assembleia Legislativa do Acre, acontece a sessão solene de entrega dos títulos de cidadão acriano aos três mestres fundadores da doutrina da Ayahuasca aqui no estado. Povos indígenas Guarani, Xavante, Hunikui e Achaninka mostram o seu olhar sobre o mundo por meio das lentes do cinema. Encontro de tecnologia e tradição de uma maneira que nunca foram retratados. Assim é a mostra Um Outro Olhar. Os vídeos foram feitos pelos próprios indígenas com o apoio da ONG Vídeo nas Aldeias. Idealizada pelo indigenista e cineasta Vincent Carelli, existe há 25 anos e tem em seu histórico a participação em mais de 70 filmes. Tudo que foi feito no passado é o olhar que exotiza o índio, é o olhar de fora, que acentua as diferenças, olha que estranho, que coisa, não sei o que. E a realidade indígena apresentada por eles, ela vem com uma humanidade, uma intimidade que ninguém conhece, consegue fazer. A mostra terá 14 filmes dos povos Guarani, Kuikuru, Xavante, Achaninka e Hunikuin ou Kaxinawá. O povo Achaninka foi o primeiro dos 16 povos acrianos a trabalhar com vídeos nas aldeias. Nesses 10 anos de produções, já foram 5 vídeos apresentados em países da América Latina, América do Norte e também na Europa. Bebido Pianco já viajou por diversos países para exibir seu trabalho. São dele a direção e imagens de Xomotzi, palavra que significa pássaro que constrói seu ninho distante do mundo. A narração é feita por Bebido e tem como personagem principal seu tio, morador da terra Piltia, na fronteira com o Peru. A partir do momento que fala de indígena, muitos pensam, no geral, que o povo indígena é um povo só, mas na verdade não é. Cada povo tem a sua cultura, cada povo tem o seu costume e assim, nessa mostra, a gente vai poder estar mostrando um pouco das nossas diferenças. Caíme Chavante, do Mato Grosso, também participa da mostra. Para o cineasta, os vídeos são importantes para promover o intercâmbio cultural e dar visibilidade às comunidades indígenas. A gente vem fazendo intercâmbio com alguns países de canto, de dança, por exemplo, no Japão a gente fez um intercâmbio de troca de experiência com os povos nativos de Hokkaido. Além de assistir aos filmes, durante a mostra, o público interage com os idealizadores, oportunidade de esclarecer dúvidas sobre o dia a dia dos povos indígenas que Carmen Laura e outros estudantes do ensino fundamental aproveitaram bem. Para a gente conhecer mais a vida deles, o habitar deles, a conscientização deles, o pensamento também, é muito importante para isso. Obrigado.